O que é o Zumbi dos Palmares? Dia 20 de novembro é homenagem a Zumbi dos Palmares, momento de reflexão e luta. Luta contra o racismo, o preconceito e a discriminação. Essa população sofre as consequências até hoje dos 300 anos que nós tivemos de escravatura no nosso país. Só políticas públicas, vontade política e consciência da opressão é que a gente é capaz de superar essa onda do preconceito racial que ainda existe no nosso país. Nós do PCdoB nos somamos aos movimentos de homens e mulheres que buscam a libertação plena da população negra do Brasil. E aí E aí E aí E aí